O irmão dela dando um tiro na garganta dela, e foi um pesadelo que ela nunca mais esqueceu. O que é que significa isso? Sonhar levando o tiro é calúnia, fofoca, mesma coisa de flechada, de facada. O tiro na garganta, o pescoço está na área do relacionamento, a garganta está na área da fala e a fala está na área do poder. Sonhar sem fala é sonhar sem poder, sem capacidade. Então, o irmão dela veio e deu um tiro na garganta dela no sonho. O que é que significa? Significa alguma calúnia, alguma fofoca, algo que atrapalha os seus relacionamentos, ou atrapalhou na época, já que faz tempo que sonhou. Agora, esse irmão também pode ter sido uma imagem usada no sonho, mas pode ser qualquer que, qualquer parente. Pode ser qualquer parente. Esse irmão é apenas uma imagem usada. Pode ser o seu outro irmão, o seu pai, sua mãe, um tio. Levar tiro no pescoço pela frente é a área do poder, da capacidade do relacionamento. Levar tiro no pescoço, de lado ou atrás, está ligado a relacionamento. Então, alguma coisa ele fez, ou alguém da sua família fez, para atrapalhar seus relacionamentos. Isso pode ser mal conselhos, pode ser... Tem irmão que queima a imagem da irmã, não estou dizendo que ele fez isso. Pode ser um demônio familiar também, que está apenas usando a imagem do seu irmão. Ou seja, pode ser um espírito de família, que ele acaba com seus relacionamentos. Hã? É. Pastor, eu sou cristão, mas na vida, na minha vida, sempre tive dificuldade com tudo. Na minha vida, por mais que eu programe a minha vida financeira, sempre passo dificuldade. É, mas aí o pescoço é a área do relacionamento. E do poder e da capacidade, né? O pescoço parte da frente, poder e capacidade. Então, pode ser que um demônio hereditário esteja utilizando a imagem do seu irmão, avisando que ele ataca você. Ele também pode usar a imagem de irmão, e pode usar a imagem de pai, de mãe, parentes próximos. Eles usam isso aí. Tá? É. É. Isso mesmo, pastor. Na época, eu fui muito caluniada. Até hoje, sofro com isso. Está vendo? Olha, mas é importante. Gente, quem é que pode dar glória a Deus? Quem é que pode dar glória a Deus? Quem é que pode dar glória a Deus? Olha, eu não falei? Calúnia e fofoca. Na área dos relacionamentos. É. Ela disse, pastor, naquela época, eu nunca fui tão caluniada. Até hoje, sofro com isso. Está vendo? É o tiro. Pá! É. É. Olha. Olha ela dizendo aqui, ao vivo. Foi isso mesmo, pastor. Na época, eu fui muito caluniado. Até hoje, sofro com isso. É. E essa calúnia deve ter sido na área afetiva, né? Na área de namorada, alguma coisa assim. É. É. Deus é bom, porque quando a gente faz a interpretação ao vivo, é bom que a mesma pessoa que sonhou, diz, eita, a ficha faz branca. É. Então, isso já passou. Agora, você tenha cuidado. Não expor muito os relacionamentos. A área do pescoço é a área do relacionamento. É. É. Foi calúnia de família, pastor. Afetiva mesmo. Está vendo? Está vendo? Está vendo? É. É. Pronto. É. Ótimo. 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 É. Está vendo? Foi na área do relacionamento. Foi. É. Família. Fofoca. Foi calúnia na família, pastor. Afetiva mesmo. Está vendo? É. Está vendo? Por isso, tiro no pescoço. É. Rapaz, Deus é maravilhoso. Deus não maravilhoso. Eu estou ao vivo. É. O sonho avisou. Não avisou? O irmão deu no tiro. Pá! Às vezes um moído entre irmãos, entre primos. Essas coisas, né? É. O sonho mostra mesmo. Foi um moído danado. Foi um tiro no pescoço. Aí ela diz, ó. Foi calúnia mesmo, pastor, na família. Foi na área afetiva mesmo. Olha aí. Está vendo? É. Essa turma não perde tempo para acusar, né? São acusadores, filhos da Lutz. Mas é assim mesmo, né? É. É. Deixa eu ver mais. É. Pronto. Então, está interpretado o sonho. E foi no alvo, né? Foi no alvo. O sonho foi no alvo. Glória a Deus. Então, às vezes, sonhar depende do sonho. Levando tiro é calúnia. Flecha, fofoca, seta. Entendeu? É. Ok? Obrigado, tá? Por comentar. E é bom que é ao vivo. Então, a interpretação do sonho foi corretíssima. Deus seja louvado. Toda honra e toda glória ao nosso Deus.